Irmã, eu preciso falar uma coisa. Gravando essa hora, Laira? Sim, irmã. Eu preciso falar com a galera junto, pra galera entender. Tá. Produção, pega o celular aqui. Peça aqui, Laira. Deixa que eu seguro essa câmera. Vamos, vai lá. Irmã, é uma coisa séria. Você não pode ir, tá bom? A mamãe tá segurando um ursinho. Um ursinho doido e assustador. Aquele ursinho possuído lá? Sim, um ursinho possuído. Ela tá assim, estranha, estranha, com o olho todo preto. Sério? Sério. Ela pegou o ursinho e tá segurando ele agora? Sim, agora. Ela tá assim, olha estranha. Sério? Sério, com o olho preto, galera. Espera, então. Vamos lá. Ela tá onde, exatamente? Ela tá perto de uma porta, tudo preto. A porta tá tudo escuro, galera. Ai, caramba. A Laira não tá brincando? Ó, Laira, se você estiver fazendo trollagem, para agora, viu? Porque você já pegou meu celular, tava carregando. Imagina se quebra. Você não tá brincando, né? Não, eu não... Tá vendo? Espera, que risada é essa? É da mamãe. Silêncio. Tá fazendo palhaço. Tá vindo daqui do corredor. Espera aí, fecha a porta. Larissa, a sua mãe tá dando uma risada estranha, tá? A risada dela não é desse jeito, não? Eu acredito em você. A mamãe deve estar perto do ursinho possuído. Galera, não parece um palhaço que tá dando uma risada assim, ó. Ha, 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 ha. Parece um palhaço. Tudo, tudo corto. Espera, Laira. Fica aí. Mãe, não vai lá não. Você já viu a mamãe? Eu já vi, irmã. Então, ela tava ali. Ela foi ali, foi espiar ela. E pensei que ela tava vendo o celular. E daí ela não tava. E o celular dela tava ali estranho. Tudo estranho. E daí ela tava assim, circulando o ursinho assustador. Tá bom, fica aí que agora eu vou ver. Já que você viu, eu vou ver se é verdade da minha irmã. Se realmente a minha mãe está segurando o ursinho assustador. Mãe? Mãe? Ai, caramba. Olha ali, olha ali. Mãe? Gente, gente. Nossa. Olá, Laira. Realmente, Laira. Sei, não deixa eu ver. Olha, dá licença, eu preciso entrar aí. Eu tô com medo. Então, mãe, tá bom. Olha lá, ela tá segurando e olhando pra ele. Tá de boca aberta. Vem aqui e entra na dispensa, Laira. Vim, vim, vim. Ó, é o seguinte, Laira. O que que é? A gente não vai mais lá, tá? Tá, tá. Por que que ela tá rindo? Não sei. Não é brincadeira. É coisa estranha que tá acontecendo nessa casa. Irmã, a gente vai ter que ir pra outra casa. Não, Laira. A gente só tem essa casa. Mas, irmã, tem bastante casa aqui pra... 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 Laira, presta atenção agora. Sim. Presta. Você vai ficar aí, tá? Presa. Mas, irmã, aqui não. Pega e pega. Não, eu vou lá, Laira. E vou conversar com a mamãe. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Pera aí, Laira. Tá. Eu tô nervosa. Mas, irmã, então eu não fecho. Você não quer que eu feche? Não. Você quer ficar assim? Sim. Eu já volto. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Beleza, Laira. Ai, eu tô com muito medo. Ai, Laira, será que eu faço isso? Não. Não. Pera aí, eu já volto, Laira, sério. Ai, eu não vou não. Eu tô ouvindo uns barulhos estranhos. Então não faz. Fica aqui na dispensa comigo. Mas se eu ficar aí na dispensa, quem que vai arrancar o ursinho da mão dela, Laira? A produção. Eu é que não vou não. Gente, não coloquei lá aqui não. Vai ser porque eu e a irmã vão ficar aqui na dispensa e você vai com o saco lá pegar. Laira. Saco. Você deu uma ideia boa. Como assim? Tem um saco aqui. Laira, você deu uma ideia muito boa. Eu vou forrar esse saco de lixo nas minhas mãos e eu vou puxar o ursinho da mão dela. É bom ou não é bom. Pode ser. Então vamos. Vamos lá? Devagar, devagar, Laira. Você vai dar a minha disposição. Tá. Cadê ela? O ursinho, cadê? Tava aí, gente. Ué, a porta não tava aqui. Tava aberta. Eu vi. Gente, falaram que ela tava aqui. Eu vi. Cadê ela, Laira? Ela não tava aí? Tava. Quando eu espiei, o celular dela tava ali, ela tava aqui e a porta tava aberta. Não tava fechada. Ela não tava ali? Tava aqui. Tava aqui, com o ursinho e a mão cadê ela. E o chão foi bem espalhado, ficou bem espalhado. Ela não tava dentro da bikinoteca? Tá aberta ali, ó. Deve estar. Mãe. Nada? Não tava aqui, gente. Ela desapareceu. E agora? Eu acho que ela tá aqui mesmo. Não tava assim, eu lembro. Eu ainda gravei. Tava aberta essa porta. Tava, tava aberta. Galera, se vocês vilam, a porta não tava aberta. Calma aí, que eu já tô arrumando aqui. Eu vou colocar a minha mão dentro desse saco, Laira. E eu vou pegar o ursinho, tá? Mas, irmão, o ursinho tem um dentão bem cumpido. E ele pode rasgar o saco e pode te arranhar, morder alguma coisa. Não, Laira. Não vai acontecer nada disso. Peraí, o que vocês estão querendo fazer? Eu vou abrir a porta. Tá bom, Laira? Tá bom. Eu? Um. Ó, mas cuidado, porque o ursinho possuído tem um dentão bem grande. Verdade, mas Laira, presta atenção, então. Eu vou entrar ali sozinha. Eu vou forrar a minha mão com esse saco. Você não vai chegar perto. Mas, irmã, você sozinha não? Com alguma pessoa. Se for com a produção, você pode ir com a lanterna. Tá, Laira. Mas você tá pronta? Tô. Certeza? Certeza. Gente, cuidado. Eu sei. Ai, vocês estão muito confiantes. Você sabe que aquele ursinho é muito perigoso. Eu sei. Pronto, ó. Então eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar o ursinho e depois eu vou ensacar ele e vou jogar ele no lixo. Eu não quero mais esse urso aqui dentro de casa. Não quero mais. Mãe. Tomara que ela esteja aqui mesmo. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Laira, o nariz dela. Tá escorrendo sangue. Tá escorrendo sangue do nariz dela. Ai, meu Deus. O que a gente faz? Calma aí, calma aí, Laira. Alguém segura a câmera, produção. Não, fica aqui pra mim. Sai de perto, Laira. Ai, caramba. Ai. Já. Mãe. Laira, tudo bem? O que é isso? Ai, credo. Caramba, caramba. Ai, que mal. O que é isso? Ai, mãe. O que é isso? O que é isso? Tá escorrendo. Vai, Laira, você joga fora. Pronto. Laira, me ajuda. O que é isso? Gente, gente, ele tá mexendo aqui, olha. Olha isso. Ele tá bravo, gente. Ele tá rasgando. Mano, peraí, olha aqui. Ele tá rasgando. Não dá. Vou jogar, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, vai. Ai, meu Deus. Ele tá ficando fora. Vai, mãe. Vai aqui. Vai lá no banheiro, mãe. O que foi isso? Vai no banheiro. Vai. Pega aí, pega aí, pega aí. Tem papel higiênico, gente. É. Ele vai escapar. Ele sumiu. Eu joguei aí, joguei aí. Joguei. Meu Deus. Todo mundo tá assustado. Cuidado, Coda. Tadinho, olha. Ele tá assustado também. Calma, cuidado. Ai, será que ele tá aqui ainda, Laira? Eu acho que tá, irmão. Será que ele não rasgou o negócio? Mãe, eu acho que sim. Eu acho que sim. Presta atenção. Vamos lá. Vai lá ver se a mamãe tá bem. Ai, eu tô preocupada, Laira. Pergunta pra ela se ela tá bem. Mãe, você tá bem? Tá bem, mãe? Certeza? Tô bem, tô bem. Tá bom. Beleza. Sai daí. Sai, gato. Cuidado. Isso, sai. Ele é perigoso. Sai, Coda. Sai. Isso, isso, isso. Sai. Ai, Laira, vamos ver. Caramba, caramba, caramba. Ai, gente. Ai, Laira. Eu vou jogar ele no lixo, Laira. Ai. Ele rasgou. Rasgou. Ai. Ai, Laira. Ai. Deixa eu ver se ele tá aqui. Alguém segura aqui. Tá aqui, eu seguro. Parece que tá rasgado. Ai, Laira. Ai, Laira. Ele fugiu. Olha o rasgo que ele fez. Ele fugiu. Ai, meu Deus. Eu não vou tentar procurar ele. Olha isso. O rasgo que ele fez. É muito grande. Cadê a mamãe? Tá bem, Laira? Ei. Mãe, você tá bem? Ele tá parando. Mãe, como você tá? Vem pra cá. Tá parando o sangue já. Tá parando? Tá. Ai, lava mesmo, mãe. Tô lavando. Laira, tá vendo? Não pode pegar nunca ele no colo. Nunca. Ó, melhor a gente apagar o celular e deixar a mamãe lavar ela. Olha o que houve. Mãe. É aquele urso? É. O ursinho sabe do vídeo? O quê? Ele é bonzinho. Não, mãe. Não? Ele é malvado. Sério? Sério. Ai, meu Deus. Eu acredito. Se ele fosse bonzinho, ele não ia sair sangue do seu nariz. Se ele fosse bonzinho, ia sair sangue do seu nariz. Saiu, então. Ele é muito bonzinho. Sim, queria brincar. Você pegou ele, mãe? Tá doida? Ele fez assim com a mãozinha pra mim. Não pode, mãe. Eu não sabia. Ele fez assim, Jorge? Fez. Não, fez com a mãozinha pra mim pegar ele. Tá vendo? Com carinha boazinha. Tava chamando você pra fazer isso. Aí depois que ele mostrou os dentes, eu não vi mais nada. Ai, gente do céu. E agora ele sumiu. Ele deve estar em algum lugar aqui da casa. Se eu encontrar esse ursinho, eu aviso vocês. Cuidado, Laira. Por onde você pisa, que ele deve estar em algum lugar. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.